Então, você pode explicar como foi quando você se deparou com os bandidos, toda aquela situação lá na BR-230, qual foi o sentimento que passou na sua cabeça vendo toda aquela cena? Eu estava no banco de trás, do lado esquerdo do carro, e eu tive uma visão bem ampla pelo vídeo, de dentro do carro quem melhor viu fui eu, porque o meu padrasto estava dirigindo, ele estava prestando atenção no caminho. Minha mãe estava no banco carona e ela estava também com outra visão que não era tão ampla quanto a minha, e eu estava com minha irmãzinha também do lado, que ela tem 7 anos, e aí eu vi o cara com uma arma muito grande, e ele estava com roupas militares, estava de máscara, estava de colete, eu imaginei que ele fosse policial, tinha um perfil de policial, e aí eu pensei, vi o carro que eles estavam utilizando, era um carro preto, estava com as portas abertas atravessadas na rodovia, no sentido pra João Pessoa, e eu pensei que era uma operação da polícia. Eu vi o carro forte depois, dentro da mata já, e pensei que tivesse sido um acidente, e que os policiais estalham ali pra fazer a cobertura, a segurança desse carro forte. Só que também, quando o carro foi andando mais, os outros bandidos que estavam dentro da mata, eles correram pra rodovia, e foi nesse instante que eu percebi que era um assalto. E eles todos com as armas, com o mesmo padrão de roupas, de roupas militares e coletes, e aí foi nessa hora que eu vi que era um assalto, e a gente se assustou muito, um deles estava no... um desses bandidos veio pro alcanteiro central da pista, e nesse instante a gente também pensou que ele poderia parar os outros motoristas, fazer como reféns, ou atirar, fazer alguma coisa, e aí a gente acelerou o carro, e enfim, na hora foi muito medo. Então, vocês chegaram a ver o momento em que aconteceu a explosão, um carro forte, como foi, os bandidos, eles chegaram a, sei lá, fazer algo a mais do que vocês estavam, pelo menos esperando ali, enquanto assalto? Quando a gente seguiu, mas é o que eu pedi pro meu padrasto, porque meu padrasto, ele desacelerou um pouco o carro, porque ele queria ver o que se tratava, e aí quando eu percebi que era um assalto, eu disse, acelere, não pare o carro, porque é um assalto, a gente tem que sair daqui rápido, e aí, quando a gente andou, acho que uns 100, 200 metros, e escutamos a explosão, e aí minha mãe gritou no carro, eles detonaram o carro, e a gente olhou pra trás, eu olhei pra trás e vi, a fumaça branca, vi os pedaços do carro, vi a porta, consegui ver muita coisa do carro, assim, pelo alto, pelos ares, e caindo também na pista, e alguns carros que estavam atrás da gente, também pareciam, alguns mais acelerados, outros estavam trocando de faixa, como se estivessem... Nesse momento que vocês aceleram o carro, vocês veem outros carros vindo pra de uma pessoa, você teve alguma reação, tentou, sei lá, avisar o que estava acontecendo mais à frente para eles, né? No sentido contrário, que era o sentido do assalto, tinha uma fila de carros parados, tinha um caminhão, assim, a cerca de 200 metros da ocorrência, tinha um caminhão e outros veículos em fila, eu não sei exatamente se esses veículos estavam parados, porque os bandidos mandaram, ou se eles pararam por iniciativa por terem visto a ocorrência. E aí a gente continuou acelerando o carro, porque depois da explosão a gente começou a ouvir os tiros, a gente escutou uns 6, 7 disparos, e eu disse, acelera o carro, acelera o carro pra gente sair daqui, porque eles estão atirando, a gente tinha muito medo de bala perdida. E aí a gente seguiu com o carro e eu coloquei a mão fora do vidro, abri o vidro, coloquei a mão e fiquei sinalizando para os motoristas que fiz o gesto de uma arma e fiquei apontando, porque a fumaça era muito alta, então quem estava vindo de longe já estava vendo também. Se eles conseguiam perceber? Alguns perceberam, porque tem um ponto de retorno ali próximo, e alguns davam a volta, as pessoas que estavam seguindo no sentido do assalto, elas pegavam esse ponto de retorno e voltavam, outras disso aceleravam e paravam. Mas aí a medida que a gente foi ganhando distância também, depois eu liguei para a PRF, enfim, já se acalmando mais depois de uma certa distância. Você relatou que sua irmã de 7 anos estava presente, como foi contar para ela o que estava acontecendo ali, sei lá, tentar não deixar que ela ficasse com aquela impressão, sei lá, aguardasse algum trauma? É, na hora quando tudo estava acontecendo, você não pensa em muita coisa, sabe, fica tudo muito rápido. Então, assim, eu lembro que eu olhei para ela muito rápido e eu pensei, meu Deus, se uma bala perdida com esses tiros, né, poderia ter acontecido algo pior. E foi nessa hora que bateu muita preocupação. Mas aí, à medida que o carro foi ganhando distância, que a gente percebeu que já estava longe da ocorrência, mesmo vendo a fumaça e tal, foi se acalmando mais. Mas, assim, foi muito assustador. O medo de bala perdida por causa dos tiros, que a gente não sabia para onde eles estavam atirando. Depois que tudo passou, você chegou em casa, enfim, se acalmou, como foi que você viu, depois de ver nos noticiários, né, enfim, toda aquela... O que aconteceu realmente, né, tantos bandidos ali envolvidos, fortemente armados, e você passar por tudo aquilo, ver a situação de perto e depois refletir. Como você se sentiu depois disso tudo? A gente não acreditava, todo mundo, quando a gente estava no carro e também quando a gente chegou lá em Campina, a gente não tinha noção que eles seriam presos, né, a gente imaginava que aquilo ia ser como sempre acontece, que explodem bancos, carros e as pessoas ficam soltas. Mas foi diferente dessa vez. Eles foram presos, foi bem surpreendente, porque a gente não acredita no país, a gente não acredita na polícia, né, ninguém acredita. Mas a gente ficou com aquela sensação de alívio. É uma sensação estranha, assim, um pós-medo, sabe, a gente se assusta muito e depois tem uma situação de relaxamento, mas é uma coisa meio diferente. Não é uma calma, assim, é um alívio. Um alívio de não ter acontecido nada com você, mas também algum sentimento, sei lá, de revolta por tudo aquilo? Exatamente, porque a gente está refém, né, eles pareciam terroristas. Quando eu olhei, eu consegui ver com muita nitidez as vestimentas, as armas de todos eles, principalmente do que estava mais próximo, que veio para o canteiro central, eu consegui ver com muita nitidez. Então você, quando eu olhei, você, que eu me dei conta que era um assalto e não eram policiais, você associa a imagem deles a terroristas, aquelas pessoas que se vestem para explodir, matar todo mundo, entendeu? Foi essa a impressão que eu tive, mas, assim, muito medo, mas que felizmente, graças a Deus, terminou tudo bem.